Bom dia, Dulce. Mas que... que... que aconteceu? É que... eu... eu queria falar com o senhor prefeito. Oh, senhor Diceu, vai ver aqueles processos. Mas que processo? Que processo? Que processo, senhor Diceu? Os processos da usina atômica de sua vida. Ah, eu entendi. Dá licença. Foi o que aconteceu? Suas irmãs descobriram? Não. Mas o senhor leu a trombeta? Li. Aquele é até bom. É bom? E eu estou sendo difamada. E eu estou com tanta vergonha que eu não consigo andar nem na rua. E depois o Diceu disse que não pode casar comigo. Ah, isso é mal, né? Porque o casamento seu com ele era uma boa solução. O senhor acha? E eu pensei que o senhor fosse ficar enciumado. Bom, eu... eu estou enciumado. Eu quase morri de ciúme naquela noite do temporal. Mas é que eu não sou egoísta. Eu boto em primeiro lugar a sua felicidade. A sua reputação de moça donzela. Por isso é que eu acho que esse... casa nova de sucupira tem que botar de velho e grinaldo de qualquer jeito. Tinha que ser já. E vai ser. Ele disse que não pode. Ah, tem que poder. Ah, como é que não pode? Deixa que eu vou tomar os primeiros providenciamentos. Agora, tem aí um pequeno impedimento da parte dele que é... Há um segredo que eu não sei se você já sabe qual é. Qual é? Louvado seja Deus. Senhor, para sempre seja louvado. Ah, aqui está o vigário que vem justamente para tratar da solução do caso. Abenço, senhor padre. Deus abençoe, minha filha. Bem, eu já estava de saída. Vá descansada, dona Dulcineia. Vá descansada. A minha administração é uma administração moralizante. O senhor Carlos vai ter prioridade em todos os problemas da municipalidade. É ponto de honra. Tal qual aumenta a inauguração do cemitério. Com licença, senhor. Com Deus. Coitadinha, está arrasada. Está vendo, não é? É capaz de ser apedrejada na cidade. E tudo isso, por causa desse tão joão burbuletista. Bem, mas eu acho que eu encontrei a solução do problema. Encontrou? Eu trouxe comigo o padre Inácio, da igreja de São José do Mar Grande. Ah, onde é que ele está? Ele está aí fora, espera. Ah, mas faça ele entrar. Faça ele entrar. Padre Inácio, dê uma vontade. O prefeito deve para o senhor entrar. Dá uma vontade. Padre Inácio. Padre Inácio. Padre Inácio. Dá uma vontade de entrar, seu padre. É uma honra. Padre. Que bom que o senhor veio, padre Inácio. Eles não estão acreditando em mim. Calma, calma. O padre Inácio está aqui justamente para nos ajudar a solucionar esse impasse. Um impasse que o senhor tem que desempassar de qualquer jeito, seu padre. Porque o caso é o seguinte. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Não é isso. Não é fácil. Eu não posso. Não é fácil. Eu não posso. Eu não ia conseguir. Eu não ia conseguir. Eu não ia. Bom dia. Bom dia. Por favor, tenho a bondade de sentar. Procesa. Não querem tomar alguma coisa? Um docinho? Não, não. Muito obrigado. Você, Dirceu. Não, obrigado. Eu não estou passando muito bem. Onde é que está a dona Dulcinea? Ah, está lá dentro. Um momentinho. Dulcinea! Eu acho que as visitas são para você. Para mim? Bem, vamos dispensar os considerando e vamos entrar direto nos finalmentes. É melhor. Coragem, Dirceu. Nós estamos aqui só para carregar o andor. Eu? Vem, coragem. Eu não sei bem para que me dirigir. A dona Dulce é a mais velha, não é? É, é, é. É... Sim. De nós três, eu sou a mais velha. Um ano mais que a Dulcinea. Então, é... É a ela que eu tenho que fazer o pedido, não é? Pedido? Bem, já que ele está emocionado, eu, na qualidade de padrinho... Peço a mão da dona Dulcinea em casamento. Para ele, é claro. É verdade, Dirceu. É... Eu só não abro mão de uma coisa. O choval da noiva é por minha conta. Inaugurar o cemitério amanhã... Como é que vai ser? Amanhã? É... Se alguém morrer essa noite, vai inaugurar amanhã. É, mas amanhã era o dia do meu casamento? É, ô diabo, a gente tem que torcer que é para não haver duas inaugurações no mesmo dia, né? O prefeito, o vigário, disse que eu tenho que ir casar para salvar a reputação da Dulcinea. Mas você não pode, você não disse a eles? Eu disse, eles trouxeram o Padre Inácio lá da igreja de São José e ele disse que não vê empecilho. Padre Inácio disse isso? Disse. E o voto que você fez? Ele... Ele falou assim que pode me liberar se eu quiser. E você quer? Não. Então, como é que vai ser? Eu não sei, eu falei isso com o coronel Odurico, mas ele não quis me ouvir. Me levou lá na casa das três meninas, agora eu já estou noivo e de casamento marcado. Para quando? Para o mês que vem. Mas não é muito cedo? Para que tanta pressa? Nem vai dar tempo de preparar anchoval. E depois vai dar uma impressão muito ruim. Ou será que você está precisando mesmo apressar, hein? Não, não fui eu que marquei, fui o coronel. Mas ele não tinha que marcar nada, ele não é seu pai. É, mas eu reparei que ele era o mais aflito. Parecia mais, em vez de pai, parecia mãe. Querendo se ver livre de uma filha encalhada. Mas ele fez isso para salvaguardar minha honra, né? E também para evitar uma exploração política, não é? Afinal, o Dirceu é secretário da prefeitura e você é uma cajazeira. É também isso. Bem, você não vai jantar? Não, eu estou muito enjoada e eu não vou comer, não. O que foi, Juju? Dulce vai casar. E é por isso que você está chorando, é? Está com inveja? Não, não é isso. Vamos ficar sozinhas, nós duas. O que eu tenho mais é pena dela. Casamento como esse, com um rapaz tão esquisito, sei não. E ele não disse que não podia casar com ela, que tinha um problema, um fato ocorrido há 15 anos. Mas dessa vez ele não mencionou o assunto, não. Será que era mentira? Eu pensei tanta bobagem. Rapaz! Aquele cavalo é tão monso. Vê, mas ele pode ter se assustado com alguma coisa. É. Manda o que ele é dar uma batida pelas retondezas. Olha a Thelma. Incrível, não é? Faltam 15 dias. É. 15 dias. Você não está nervoso? Um pouco, não é? Principalmente porque... Por quê? Porque casamento é uma coisa muito séria. A gente nunca sabe se vai dar certo. E eu tenho certeza que o nosso vai dar. Não, não. Você não pode ter certeza. Você não me conhece bem. Você não sabe se eu sou o marido dos seus sonhos. As pessoas... Elas nunca são aquilo que elas aparentam ser. O que você quer dizer com isso? Que... Você não me conhece suficientemente bem. Nem você a mim, mas... A gente vai se conhecendo com o tempo, não é, Dirceu? Sei. Eu... Eu tenho medo que... Que você tenha uma grande desilusão. Você sabe, eu tenho certeza que não. Essa noite eu até sonhei. Sonhou? É. E eu sonhei que nós estávamos naquela cabana lá no mato. Só que não havia tempestade. Havia um luar tão lindo. E a lua entrava assim por entre as folhagens. Você segurava minhas mãos. E de repente, quando você ia me dar um beijo... Apareceu uma cobra enorme. Ai! Ai! Desculpe. Chegou a carta do tio Hilário. Ai, que bom! Ele vem com a tia pro casamento. É o... o velho coronel Cajazeiras? É. É o... o irmão do nosso finado pai. Eu só tenho medo é de uma provocação por parte dos medrados. Poxa gente, mas por quê? Porque... É porque as nossas famílias são inimigas há muitos anos. Ah, mas agora não. Agora já está tudo em paz, não é? Sei não. Dizem que a bala que botou joca medrado paralítico saiu do revólver do tio Hilário. Será que os medrados vão fazer alguma coisa? Quem é que sabe? Bom, sendo assim, eu acho que é melhor avisar pro coronel pra ele não vir, não é? Ah, não. Não, isso não. Ia dar a impressão que ele ficou com medo. Cê não conhece o tio Hilário, não. Quando ele diz que vem, vem mesmo nem que seja pra enfrentar um exército. Será que esse assassino vai ter coragem? De ser que...